Estas fotos foram enviadas por moradores da Rua Jair Tonial, no bairro Frarom, em Pato Branco. Estas piscinas estão abandonadas e sem manutenção, transformadas em verdadeiros criatórios do mosquito da dengue. O problema não é de agora e já foram comunicadas às autoridades de saúde pública, mas não foram adotadas providências. Estas fotos foram enviadas por Débora Cavalheiro, que pediu providências em nome da comunidade do bairro Frarom, que já registrou casos autóctones da doença. Apenas com o compromisso de todos, poderá-se evitar a evolução da doença para uma situação de pandemia. O último boletim da dengue, divulgado pela Secretaria de Saúde de Pato Branco, revela a evolução da doença, principalmente se comparada ao ano passado. Já são 1.811 notificações, nos quais 228 casos foram confirmados.